O que é a regra? A regra é para a escolha dos titulares, única e exclusivamente dos titulares. É por voto popular através da internet, seja por Twitter, Instagram, site, aplicativo. Você tem lá, todo mundo vota, escolhe os cinco titulares de cada conferência e vai contabilizando esses votos. Esses votos dos fãs têm um peso de 50%. Mas mudou, porque não era, né? Era mais alto. Por que que mudou? Quando isso mudou, Guilherme? Ah, daí você já estava colocando... 2020. Ah, obrigado, Gabriela. Eu sei, por quê? Por que que mudou? O que aconteceu? Porque aqui é Brasil, amigo, entendeu? E aí os americanos acham que a gente não está ligado nos rolês. E aí você dá 70, 80% de chance do voto popular. E aí a gente, é claro, o país vai ficar votando no jogador que tem que entrar. É lógico. O Anderson só não foi porque ele se machucou. Em 2012, 13. Em 2012, 13, ele estava com médias de 14,14 rebotes. E aí, infelizmente, ele teve uma... Mas ele ia, porque a gente estava fazendo campanha like crazy. Mas aquele ano, ele estava merecedor da vaga, né? Além da campanha dos brasileiros malucos aqui, ele estava jogando demais. Tá, aí... Aí mudou e aí tem essa limitação, porque daí os outros 50% é dividido, 25% dos votos dos jogadores e 25% dos votos dos jornalistas. E aí depois, obviamente, os reservas são escolhidos pelos técnicos, né? E aí os técnicos tendem a premiar aqueles jogadores que estão jogando melhor naquela temporada, né? Então, aquela discussão que daí a gente já entra. Podemos entrar na discussão da... Quem deve ir para o All-Star Game? Os melhores jogadores ou os que estão melhores naquela temporada? Eu estou da opinião de que tem que ir os que estão melhores naquela temporada. Pera, mas você está falando isso de todos os jogadores ou os reservas? De todos, inclusive os titulares. Quem deve ser titulares são os que estão no supra-sumo ali. Porque é óbvio que os titulares é mais uma questão de popularidade do que de mérito. Porque como você tem o voto popular, a popularidade do jogador vai pesar muito mais. Eu acho que o Jaylen Brown deveria estar no lugar do Kyrie Irving, por exemplo. Pela temporada que vem fazendo. Isso quer dizer que eu acho que o Jaylen Brown é melhor que o Kyrie Irving? Mas quem que aparece mais? Exatamente. É uma questão de popularidade. Então, é isso. E aí a questão, se você também está num time que também ganha, está jogando bem, você tem mais jogos passando, automaticamente você aparece mais? Não necessariamente. Ah, não sei, Gui. Porque a questão da transmissão, é óbvio que você tem os times que estão na frente, mas tem também os times que estiveram bem na temporada passada e os que dão mais audiência. Que, por exemplo, o New York Knicks não é um time competitivo há muitos anos. Não fala aqui. Eu sei que dói o coração. Mas é um time que tem audiência. Vai torcer para o Knicks? Não, não vou. Ah, é sofrida. Eu torço para o Brooklyn, eu nem sei mais, eu vou ficar quieto. Porque toda vez que eu falo do Brooklyn, cai uma peça do Castelo. Então tem. E o Denver, por exemplo, que hoje é o melhor time da Conferência Oeste, tem poucos jogos televisionados. Então, ele só tem um jogador no All-Star Game. Que é quem? O maior de todos. O atual MVP. Mas fala para mim, o que você acha? Do quê? Quem tem que ir? O melhor jogador ou o que está jogando melhor? Eu já falei aqui. Eu não entendi. Você falou que é os dois? Não, eu falei na temporada. Se você fosse técnico de um time, tem que votar lá. Na temporada, gente, eu vou ficar votando em quem fama. É, eu sei. Mas tem gente que acha que tem que ser o que eles acham melhor. Por isso que eles abrem 50% para isso, para a pessoa votar. Porque, às vezes, a pessoa vota em quem gosta. Sim, eu que é um fã. É. Mas se você fosse técnico? Eu votava nos melhores da temporada. Ah, então. Eu só faço o meu dever de casa, gente. Você acha que eu vou falar outra coisa, Guilherme? Não, mas tem gente, mesmo tem técnico que acha. Porque, como o All-Star Game é um jogo de exibição, é um jogo espetáculo, os melhores têm que estar lá. Tem que fazer, tem que prevalecer o show e não aquilo que o cara está fazendo. Então, mas se o cara é o melhor da temporada, ele vai dar o show. O que é o show? Não, não é necessariamente. Às vezes, o cara quer ver enterrado, o cara quer ver bola de três. Então, mas é isso que está mudando, né? Porque eles entenderam... Que dois lasanhão chegaram lá. Quem são os dois? O Luca Dante e o Jokit. Não, mas eu digo no Jogo das Estrelas, que é todo mundo do campeonato. Eu sei, mas é o que eu estou falando. Que os dois lasanhão chegaram lá e eles dão espetáculo, sem dar enterrado espetacular, sem ganhar corrida. Que os dois asanhão chegaram lá e eles dão espetáculo. Que os dois asanhão chegaram lá e eles dão espetáculo.